E aí E aí Ah Alô Não 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 E aí E aí Que jogo bom O QUÊ? Jogo bom, hein? Não tem como, Cafulho, vem com tudo Tanca ai, Maggie Só vais arrastando pro portão Eu tenho DS Meu Deus To no check em Nossa, coala Do céu Janela 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 Droga, pode errada Nunca falha Quitou, quitou, não, não, não Quitou ai, que isso O que é isso, velho? Meu Deus Caralho, tu só vai dar W no MC no seu poder Tá Mano, isso aqui é pegadinha Não, 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 não... Tá, eu vou dar um off-off dead isso daqui O que é... não foi inacreditável o que aconteceu Acho que eu nunca vi isso na minha vida Amigo não é cheque Meu Deus do céu Que espanco Tá comigo aqui Fiz o poder Nossa amassado Amassado Meu Deus olha a Bia Olha a Bia atrás Estoquei Estoquei Vou travar ele Nossa Ele é olhando Ele é olhando Ai meu Deus Nossa Preparado Não é possível Não é possível Não Meu Não Tem pallet aqui Não tem pallet Meu Deus Meu Deus Não Para Quitou 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 Que que é isso Que que é isso Tem trapa ele ainda Puta que pariu Que jogada é essa cara Meu Deus 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 Não para Aqui eu parei DBD Nice Bem jogado Meu Deus Cara Que porra é essa cara Não para Estacionou 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 Opa Vem aqui Vai pegar hit Meu Deus Errou Incrível Meu Deus Não para Nossa Tomou um susto Eita Ele perdeu Ai Fred Não sei se deu uns Será que ele bate Meu Deus Fred do céu Que que é isso Eu interrorei muito Fui Fui embora Voltei Salvei Nossa Que? Nossa Nossa Não 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 Eu falo Eu acho Abri no check Nossa Ele estocou muito Hard aqui Ele estocou tanto Que eu saio Tem pallet aqui ainda Tem Ok Nossa Eu não chego mano Meu Deus Não Meu Deus Não para Aqui estou Aqui estou Que que é isso cara Nossa Que boa É essa Nossa 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 Mano É Está sob controle Toma 36 É realmente clão Que jogada O que? Como que isso pegou em mim? Meu Deus Ele bateu no gancho Ele bateu no gancho Que que é isso cara Cara Que que? Você vai flickar em nós Que que eu vou acontecer Cadê? Vou flickar agora Avisa a blinca Ah ele flickou No Mano eu já tenho um Cara Que cabelo Ai Que isso? O cara acho que é um É realmente Ele Ele Meu Deus Caveira Caveira Não morro não Não morro não Nossa Nossa Eu acho que é o primeiro que você tem que jogar agora Eu acho que é isso Meu... No way, Hunters, meu amigo. Caralho, isso aí foi um BT, mano? Ou foi basic kit, velho? Vou tomar um tricic, se liga, se liga, se liga. Nossa! Nossa! Quitou... Quitou, galera. Pera, tem um mundo que eu consigo... Humilhada! Humilhada! Amassada! Amassada! Meu Deus, cara! Humilhada! Nossa! Meu Deus, que jogaram! Ele parou! Não sei se ele... Que Adam bosta, velho! Não, eu troquei o Adam pra ver o Diora e ele não tava vindo a aura nenhuma, cara! Esse nó... É na garrafinha amarela pra ver a aura. É, seu burro! Meu Deus! Não, eu ia acreditar. Vai com o Adam normal mesmo, sério. Se tu não sabia disso, não vai com esse Adam, mano. Você tem que tacar a garrafinha amarela e você tem que passar no pozinho. Quando você passa, você vai ver a aura de quem tá perto. Eu não sei quantos metros que é. Se for usar esse, usa o outro roxo junto, mano. Não, 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 não. Deixa, deixa os dois roxos de lentidão mesmo. Tô safe. Eu tô aqui tacando a merda da... Eu tô tacando a merda do negócio, frica. Eu voltei escutando uma dessa, véi. Isso é bom mesmo. Isso é inacreditável. Isso, é inacreditável.